Olá, um exemplo de empreendedorismo e inclusão, isso mesmo, é o Empreendedown, um projeto que tem o objetivo de ajudar jovens artesãos com síndrome de down a expor e vender as peças que produzem. A ideia foi de Camila Reis, de São Paulo. A irmã dela, a Bia, nasceu com síndrome de down. E desde cedo, a família quis que ela tivesse as mesmas oportunidades. A Bia se tornou artesã e até criou um canal no YouTube para dar dicas de artesanato. Confira! Olá, pessoal, tudo bem? Se lembra que no último vídeo que eu gravei para vocês verem como se aplica uma árvore líquido, hoje vamos finalizar a bandeja. Nas laterais, eu passei quatro demãos na marca brilhante. Hoje vou finalizar o fundo da bandeja. A Camila decidiu criar o projeto para ajudar a irmã a ter mais opções e locais para expor suas peças e acabou beneficiando outros jovens. Hoje, sete artesãos com síndrome de down participam do projeto, que já tem muitas histórias de superação. Segundo a Camila, os jovens agora encaram o que era um hobby como uma profissão. Conquistaram autonomia pessoal e financeira e estão mais confiantes. Esse projeto é realmente uma inspiração, não é mesmo? E mais uma história que vai te inspirar. Um idoso que sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, voltou a conversar após ver o seu cachorro de estimação no hospital onde está internado. O paciente, que não teve o nome revelado, conseguiu pela primeira vez pronunciar espontaneamente algumas frases no hospital de Santa Maria Nueva, na região de Marque, na Itália. Segundo os médicos, o cãozinho abanou o rabo alegremente e depois se apoiou nas pernas de seu tutor, que não via há algum tempo. O olhar do cãozinho para o dono já revela todo o amor e cumplicidade entre os dois, não é mesmo? Gente, realmente os animaizinhos são puro amor. A gente se vê! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A gente se vê!